Desejo de Menina É impossível que a magia seja a mesma eternamente Quero te amar pra sempre, ser de novo adolescente Acercamos pra nós dois Quero morrer de ciúmes, me sentir apaixonado Abiscando guardanapos, caprichando nas palavras Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando Com uma cinza de um cigarro E as lembranças ficam presas A moldura de um retrato O tempo passa e o dia-a-dia Sai aos poucos apagando a poesia E o nosso fogo de paixão De repente se transforma em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas No vazio de nós dois Vou quebrar essas vidraças Acordar a vizinhança Reviver nosso passado Apostar na esperança Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando Com uma cinza de um cigarro E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato Desejo de menina E os momentos vão passando Com uma cinza de um cigarro E as lembranças ficam presas E as lembranças ficam presas E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato E os momentos vão passando Com uma cinza de um cigarro E as lembranças ficam presas